Ele já chegou pra fazer a festa É o Cyber DJ Júnior comandando a parada Novinha tá doidinha com o beat do DJ Traz mais chandon que essa noite eu sou rei Ele já chegou pra fazer a festa É o Cyber DJ Júnior comandando a parada Novinha tá doidinha com o beat do DJ Traz mais chandon que essa noite eu sou rei Não tem pra ninguém quem manda aqui é nós Quem puxa o bonde é nós, depois de nós é nós de novo E sente a pressão do pancadão Cyber DJ Júnior arrastando multidão É simples assim, cultura beat Vem gatinha, vem Que o Cyber DJ Júnior vai tocar Que o Cyber DJ Júnior vai agitar Que o Cyber DJ Júnior vai contagiar É o show internacional que agita na moral E vem na pressão, toma, toma na pressão E vem na pressão, sente aí o pancadão E vem na pressão, toma, toma na pressão E vem na pressão, sente aí o pancadão Traz Red Bull, Red Label, hoje para uma rodada de cerveja Aqui na minha mesa É Cyber DJ Júnior comandando a parada Ele já chegou pra fazer a festa É o Cyber DJ Júnior comandando a parada Novinha tá doidinha com o beat do DJ Traz mais Chandon que essa noite eu sou rei Ele já chegou pra fazer a festa É o Cyber DJ Júnior comandando a parada Novinha tá doidinha com o beat do DJ Traz mais Chandon que essa noite eu sou rei Não tem pra ninguém quem manda aqui é nós Quem puxa o bote é nós, depois de nós é nós de novo Como é que é? É simples assim, cultura beat Vem gatinha, vem Que o Cyber DJ Júnior vai tocar Que o Cyber DJ Júnior vai agitar Que o Cyber DJ Júnior vai contagiar É um show internacional que agita na moral E vem na pressão, toma, toma na pressão E vem na pressão, sente aí o pancadão E vem na pressão, toma, toma na pressão E vem na pressão, sente aí o pancadão Traz Red Bull, Red Label, hoje para uma rodada de cerveja Aqui na minha mesa É Cyber DJ Júnior comandando a parada Ele já chegou pra fazer a festa É o Cyber DJ Júnior comandando a parada Novinha tá doidinha com o beat do DJ Traz mais chandon que essa noite eu sou rei Ele já chegou pra fazer a festa É o Cyber DJ Júnior comandando a parada Novinha tá doidinha com o beat do DJ Traz mais chandon que essa noite eu sou rei E vem na pressão, toma, toma na pressão E vem na pressão, sente aí o pancadão E vem na pressão Obrigado.